de cabras, bodes que existem no Nordeste, que tudo indica que tem um problema sério no sentido do abastecimento e da descendentação dos animais. Então, o governo fez uma grande discussão com todos os governadores do Nordeste. Nós vamos criar, junto com as prefeituras, em cada uma das regiões, coordenação. Petróleo, vocês não vão gostar do que eu vou dizer, tá? Petróleo, vocês não vão gostar. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem, não acreditem que vocês conseguirão resolver a distribuição de hoje para trás. Lutem pela distribuição de hoje para frente. Está encerrada esta cerimônia. Queremos convidar prefeitos e demais gestores aqui presentes.